Gente, nós hoje estamos aqui pra assistir Hipnosolab Eu vou avisar que eu vou ficar um bocadinho torta E se você não se inscrever, cara, eu vou ficar muito triste Só tenho... Não vou dizer as pessoas que me assistem Porque são muito poucas E... Já vou ver que eu vou ficar toda torta E bora lá, sem mais enrolações E... And the other men might not let us run But they will know you have so much fun Only the girlfriend, please don't cry Hey, for now, I'm going to turn a flight The father clearly doesn't get deep in the forest BF Island Oh little elephant, please don't squirm As well as I know, we'll hold you firm If no tells you, this is true This hat will make no mind to you I hate me, for you shall not leave The father of a fool will never grieve I hate my father, and this is a living What is this? You know, you must know What is this time for you to grow? Oh little elephant, you weren't clever Resisting me, complete my spirit Vamos lá Bem, pelos vistos, já acabou Espera que eu vou arranjar outro pra vocês verem aqui Bem, eu achei esse aqui Como vocês podem ver, é o Mickey Andando simplesmente pela rua Mas, bora lá então, né? Meu Deus, Mickey Daqui a um cada um no jumps Bom Ah, bem feito Meu Deus, tô toda torta Bem, pelos vistos, já acabou Bem, pelos vistos, já acabou Amém! Já acabou? Ainda tem mais. Espera aí, eu tô toda torta, mano. Uh, big day! Uh, big day, eu tô toda torta, mano. 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 Meu Deus, é agora, é agora, é minha parte favorita. Uh, big day, eu tô toda torta, mano. Uh, big day, eu tô toda torta, mano. Uh, big day, eu tô toda torta, mano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vi passando a seringa Eu não vi passando a seringa Simplesmente eu não vi Malta vai ficando pra outro dia Espero que vocês tenham gostado E se inscreva por favor Como você sabe Deixe o seu joinha O mais rápido possível Porque esse vídeo É top E se inscreva no canal Pra receber mais notificações Dos meus vídeos Incríveis E é isso Tchau